Olá galerinha do youtube bem vindo ao novo canal a gente tá completando 7 mil inscritos aqui vou fazer um vídeo diferente eu vou estar respondendo algumas perguntas aqui né vai ser difícil que o pessoal não pergunta muito mas as que eu deixei que eu não respondi eu vou tentar fazer aqui pelo menos até um ano belezinha não é um ano é relaxa a última aqui do que nos dias há dois dias atrás aqui ele tá perguntando se tem alguma atualização para esse tutorial aqui né encontrando arquivos ocultos do for share eu dei uma dica aqui de como achar arquivos ocultos e funcionava só que o site que a gente burlava ali para poder pegar os arquivos tá fora do ar provavelmente aí foi removido né porque isso aqui não era muito legal então eu acho que não vai ter jeito eu deixei o vídeo aí só por recordação mesmo mas qualquer começar a ter muitas perguntas vou ter que remover né mas é bacana aí só para a gente lembrar dos tempos do for share eu ver se tem outra dúvida aqui agradeço o pessoal aí que tá parabenizando o canal e do carlos meirelles cara bem legal show muito legal faz um joguinho de aventura 2d simples no arduino igual o alex kid no master system eu pretendo no futuro fazer mais um joguinho aí para o arduino né como exemplo não tão complexo aí que nem o alex kid né é um jogo completo aí mais uma coisa mais simples para o pessoal aprender né a gente vai interessado e levar para frente ok vamos para o próximo aqui perguntas aqui sobre a chave digital do arduino aqui ele está perguntando sobre uma música né que tem na introdução a música bem bacana mesmo é do final do samurai x né bem legal aliás essa música que foi deu direitos autorais eu tive que fazer um cambalacho para poder tocar ela e aqui mais gente aqui perguntando e essa aqui sobre o river height por python o valney moreira claim ele tá dizendo que tem um problema ele não consegue instalar o joguinho ali no python né joguinho river height provavelmente ele tá baixando o arquivo tentando executar direto não dá você vai ter que ver o primeiro videozinho de python e instalar o python instalar também a biblioteca pai game é tem um exemplo lá você faz o exemplo vê se funciona para depois você tentar rodar algum programa pronto não não vai ter jeito ok vamos continuar aqui o lucas reme aqui tá parabenizando o canal e disse que gostaria de ver desenvolvimento de jogos no arduino você já ouviu falar do ardu boy sim eu já ouvi falar é um é um kitzinho um aparelhinho que você pode jogar alguns jogos né feitos aí no arduino ele usa uma tela de display própria já é um produto pronto praticamente tem um vídeozinho aqui de exemplo dele ardu boy é bacana não é bem o foco do canal porque ele já é um produto pronto né a gente tá aprendendo a fazer do zero as coisas mas é bem legal a ideia aí inclusive é um projeto interessante para as pessoas fazerem aí com arduino né criar seus próprios aparelhos e lançar o próprio arduino é uma experiência que deu certo pois a gente vai falar mais sobre isso continuando aqui quem tem mais perguntas para fazer duas semanas agradecer todo mundo aí todo mundo aí todo mundo tá inscrito no canal pessoal que comenta tudo gente boa calixto é de carlos machado tem gente que é só passageiro né que só dá uma olhadinha já faz um comentário nunca mais volta vamos ver aqui você tem algo que ensine a controlar motor de passo bipolar ele já agradeço é o ed carlos mais machado eu não tenho ainda esse exemplo vou dar uma pesquisadinha aí quem sabe a gente faz um projeto e foi isso no canal o pessoal ver o que tem muita coisa na arduino tem coisas que ainda não vi aliás a maioria dos projetos que tem que comprar algum acessório eu ainda não fiz né porque eu não tive tempo de fazer isso de comprar tempo em dólar né continuar aqui olá boa noite gostaria de saber se você faz programação para mim quanto você cobra por isso estou precisando bastante então eu não faço esse tipo de trabalho eu tô pesquisando aí encontrei uma pessoa que faz esse tipo de trabalho ia dar passar o link mas ele desapareceu eu vou achar um outro aí e vou colocar que eu acho importante né essa pessoa não sabe programar não tem tempo e ela precisa de algum trabalho assim então vou indicar aí mas esse por enquanto não tô fazendo não dizer carlos da silva o marcelo sandrinho o visual é o pessoal legal aí sempre acompanha o nosso canal né deixa eu ver mais alguma pergunta aqui é Jaime Felipe top fiz o meu timer baseado nessa aula mas eu queria saber como faz para acionar o tempo e ele ficar parado e só iniciar quando eu apertar uma tecla pois precede tem que ficar segurando a tecla e o send e envia automaticamente como faço para esperar eu apertar a tecla para iniciar eu acho que eu já respondi essa pergunta aqui deixei um exemplo no outro vídeo né que ele perguntou duas vezes e tecnicamente você vai ter que fazer um computador né ele vai contar o tempo que você quer que a tecla segurando depois que o tempo acabar ele libera belezinha eu já dei um exemplo mas eu tenho exemplos disso também no canal né inclusive com Arduino também belezinha vamos para o próximo Marcelo o Santista aí também torço para o Santos o Max Power Mega ele vai nas feiras do rolo né o pessoal pode assistir os vídeos dele os vídeos dele são interessantes bom dia quando fui colocar no Iris ele não rodou ele está se referindo ao Proteus né quando você instala no Arduino também é o mesmo caso que eu falei lá para cima você tem que ir lá na primeira aulinha para aprender como como carregar o código ali no ISIS no Proteus eu tenho um exemplo no primeiro vídeo só procurar ali no canal o primeiro videozinho que geralmente o pessoal baixa o código pronto e quer executar mas se a gente fizer do zero é bem mais fácil se aprende desse jeito assim colando e colando você não aprende nada vai estar sempre precisando de ajuda mas qualquer coisa colando o código aí que a gente que a gente ajuda aí a fazer vamos ver mais aqui valeu Fernando Oliveira DJ Renato Peter Lukaio Super Lukaio Super aqui eu também já dei uma dica para ele sim Apezes o Roger Hullis acho que é assim que fala ele estava pedindo para eu fazer uma versão multiplayer desse jogo né ou fazer um jogo multiplayer dá para fazer sim no Atari né só que é complicado praticamente você vai ter que tirar alguma coisa para poder colocar outra porque o Atari tem muito pouca memória e tem outros problemas também que eu até parei de fazer porque fica simples demais né mas a gente tem bastante exemplo aí vamos continuar tem gente que sempre está acompanhando o canal aí quero agradecer Wellington Amorim aqui eu também fiz uns tutorialzinhos de fazer o Sudoku né Sudoku é bem bacana bem viciante ensinei aí a fazer o cubo mágico a resolver ele tem um vídeo no canal também e aí galera vamos fazer aqui o cubo mágico quem quiser aprender é bem simples vamos continuar a essa do mapa se movendo aqui eu já fiz escola canção e vida boa noite amigo seu vídeo me ajudou muito e me deu uma ideia para um projeto que gostaria se possível me ajudasse a incrementar teria como nesse mesmo projeto ao acionar um botão os outros leds se apagar tem sim né você clica e ele acende é só você inverter quando você clicar ao invés de dar um ele dá zero aí os leds vão apagar eu acho que eu já passei esse exemplo também mas qualquer dúvida você coloca o seu projeto aí que a gente faz um uma adaptação ok phantom play nx amigo como você se vê como você faz para simular o controlador no proteus já consegui este programa inclusive refiz o projeto e também consegui puxar a compilação do seu eu instalei o programa que transfere o arquivo para o arduino mas quando vou compilar e salvar o arquivo eu usar o endereço dele no proteus dá erro na hora de compilar em algumas linhas você tem que prestar bastante atenção por exemplo se dar erro se você fizer isso na linguagem ela já não funciona né a gente não pode errar nenhuma vírgula infelizmente programação você tem que fazer perfeito se você copiar como tá no código como tá no vídeo com certeza vai funcionar se tiver tendo dificuldades em executar alguma coisa com o proteus você tem que ver as primeiras aulinhas na primeira aulinha mostra como carregar e executar o simulador né tem duas versões tem uma versão com o chip direto e tem uma versão com o simulino pegando as coisas do começo fica mais fácil né qualquer dúvida aí pode postar que a gente dá uma mão Natan Lmt desenhos tentei fazer a colisão com a tela e deu conflito nos dois colidir será que tem que mudar mais alguma coisa? provavelmente se você seguiu o vídeo e o vídeo tá funcionando e o seu não deu certo alguma coisa você deve ter digitado errado dá uma procuradinha com calma lembra de fazer um passo testar, fazer outro passo testar e não passar adiante se você for pra frente com o programa não tiver igual você só vai acumular erros né então faz desde o começo que vai dar certo qualquer dúvida é só colocar o código aí que a gente dá uma olhada mas é melhor você procurar pra pegar experiência né pra aprender mais uma aqui de como desenhar né how to drown gosto muito dessa parte será que tinha como você anexar o hitbox a um personagem para o movimento do hitbox fosse controlado pelo personagem? eu não sei se eu entendi sua pergunta mas o hitbox ele acompanha o personagem né tá verificando se você tá colidindo com alguma coisa se for alguma coisa diferente que você tá perguntando aí é uma explicada melhor aí, ok? Rafael Bezerra aqui vai ver você programando um game estilo beatnap do tipo double dragon e final fight para entender essas mecânicas o que parece ser bem diferente do estilo plataforma não imagino como é a lógica a gente acabou fazendo um double dragon aí um exemplo só dá uma olhadinha no canal o vídeo tá aí vamos continuar bom já tem um ano aqui né não tem mais perguntas que agradeço ao pessoal aí elogiando o canal participando a gente vai continuar fazendo vídeos e eu vou fazer uma sessãozinha de perguntas assim mais pra frente porque por enquanto tem pouco o pessoal não tá interagindo muito mas é só colocar as dúvidas aí nos comentários que a gente vai tentar responder da melhor forma possível valeu galera por participar do canal e tamo junto até a próxima